CAPÍTULO V. DA ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES COLETIVOS SEÇÃO I. DAS CONDIÇÕES GERAIS Art. 31. Para os fins de acessibilidade aos serviços de transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo, considera-se como integrantes desses serviços os veículos, terminais, estações, pontos de parada, vias principais, acessos e operação. Art. 32. Os serviços de transporte coletivo terrestre são I. Transporte rodoviário, classificado em urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual. Inciso II. Transporte metroferroviário, classificado em urbano e metropolitano, é Inciso III. Transporte ferroviário, classificado em intermunicipal e interestadual. Art. 33. As instâncias públicas responsáveis pela concessão e permissão dos serviços de transporte coletivo são Inciso I. Governo municipal, responsável pelo transporte coletivo municipal. Inciso II. Governo estadual, responsável pelo transporte coletivo metropolitano e intermunicipal. Inciso III. Governo do Distrito Federal, responsável pelo transporte coletivo do Distrito Federal, é Inciso IV. Governo federal, responsável pelo transporte coletivo interestadual e internacional. Art. 34. Os sistemas de transporte coletivo são considerados acessíveis quando todos os seus elementos são concebidos, organizados, implantados e adaptados segundo o conceito de desenho universal, garantindo o uso pleno com segurança e autonomia por todas as pessoas. Parágrafo único. A infraestrutura de transporte coletivo a ser implantada a partir da publicação deste decreto deverá ser acessível e estar disponível para ser operada de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Art. 35. Os responsáveis pelos terminais, estações, pontos de parada e os veículos, no âmbito de suas competências, assegurarão espaços para atendimento, assentos preferenciais e meios de acesso devidamente sinalizados para o uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Art. 36. As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos, no âmbito de suas competências, deverão garantir a implantação das providências necessárias na operação, nos terminais, nas estações, nos pontos de parada e nas vias de acesso, de forma a assegurar as condições previstas no art. 34 deste decreto. Parágrafo único. As empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos, no âmbito de suas competências, deverão autorizar a colocação do símbolo internacional de acesso após certificar a acessibilidade do sistema de transporte. Art. 37. Cabe às empresas concessionárias e permissionárias e as instâncias públicas responsáveis pela gestão dos serviços de transportes coletivos assegurar a qualificação dos profissionais que trabalham nesses serviços, para que prestem atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Seção 2ª. Da acessibilidade no transporte coletivo rodoviário. Art. 38. No prazo de até 24 meses a contar da data de edição das normas técnicas referidas no § 1º. Todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo rodoviário para utilização no país serão fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. § 1º. As normas técnicas para a fabricação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo rodoviário, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e estarão disponíveis no prazo de até 12 meses a contar da data da publicação deste decreto. § 2º. A substituição da frota operante atual por veículos acessíveis, a ser feita pelas empresas concessionárias e permissionárias de transporte coletivo rodoviário, dar-se-á, de forma gradativa, conforme o prazo previsto nos contratos de concessão e permissão deste serviço. § 3º. A frota de veículos de transporte coletivo rodoviário e a infraestrutura dos serviços deste transporte deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses a contar da data de publicação deste decreto. § 4º. Os serviços de transporte coletivo rodoviário e urbano devem priorizar o embarque e desembarque dos usuários em nível em, pelo menos, um dos acessos do veículo. Art. 39. No prazo de até 24 meses a contar da data de implementação dos programas de avaliação de conformidade descritos no § 3º. As empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte coletivo rodoviário deverão garantir acessibilidade da frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos. § 1º. As normas técnicas para adaptação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo rodoviário em circulação, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e estarão disponíveis no prazo de até 12 meses a contar da data da publicação deste decreto. § 2º. Caberá ao Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial em metro, quando da elaboração das normas técnicas para adaptação dos veículos, especificar dentre esses veículos que estão em operação quais serão adaptados, em função das restrições previstas no art. 98 da Lei nº 9.503, de 1997. § 3º. As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo rodoviário, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas adaptações, estarão sujeitas a programas de avaliação de conformidade desenvolvidos e implementados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial em metro, a partir de orientações normativas elaboradas no âmbito da ABNT. Seção 3ª. Da acessibilidade no transporte coletivo aquaviário. Art. 40. No prazo de até 36 meses a contar da data de edição das normas técnicas referidas no § 1º. Todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo aquaviário serão fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. § 1º. As normas técnicas para a fabricação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo aquaviário acessíveis, a serem elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, estarão disponíveis no prazo de até 24 meses a contar da data da publicação deste decreto. § 2º. As adequações na infraestrutura dos serviços desta modalidade de transporte deverão atender a critérios necessários para proporcionar as condições de acessibilidade do sistema de transporte aquaviário. Art. 41. No prazo de até 54 meses a contar da data de implementação dos programas de avaliação de conformidade descritos no § 2º. As empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte coletivo aquaviário, deverão garantir a acessibilidade da frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos. § 1º. As normas técnicas para adaptação dos veículos e dos equipamentos de transporte coletivo aquaviário em circulação, de forma a torná-los acessíveis, serão elaboradas pelas instituições e entidades que compõem o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e estarão disponíveis no prazo de até 36 meses a contar da data da publicação deste decreto. § 2º. As adaptações dos veículos em operação nos serviços de transporte coletivo aquaviário, bem como os procedimentos e equipamentos a serem utilizados nestas adaptações, estarão sujeitas a programas de avaliação de conformidade desenvolvidos e implementados pelo INMETRO, a partir de orientações normativas elaboradas no âmbito da ABNT. Seção 4ª. Da acessibilidade no transporte coletivo metroferroviário e ferroviário. Artigo 42. A frota de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário, assim como a infraestrutura dos serviços deste transporte deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses a contar da data de publicação deste decreto. § 1º. A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário obedecerá o disposto nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. § 2º. No prazo de até 36 meses a contar da data da publicação deste decreto, todos os modelos e marcas de veículos de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário serão fabricados acessíveis e estarão disponíveis para integrar a frota operante, de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 43. Os serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário existentes deverão estar totalmente acessíveis no prazo máximo de 120 meses a contar da data de publicação deste decreto. § 1º. As empresas concessionárias e permissionárias dos serviços de transporte coletivo metroferroviário e ferroviário deverão apresentar plano de adaptação dos sistemas existentes, prevendo ações saneadoras de, no mínimo, 8% ao ano, sobre os elementos não acessíveis que compõem o sistema. § 2º. O plano de que trata o § 1º deve ser apresentado em até seis meses a contar da data de publicação deste decreto. Seção 5ª. Da acessibilidade no transporte coletivo aéreo Artigo 44. No prazo de até 36 meses, a contar da data da publicação deste decreto, os serviços de transporte coletivo aéreo e os equipamentos de acesso às aeronaves estarão acessíveis e disponíveis para serem operados de forma a garantir o seu uso por pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. § 1º. A acessibilidade nos serviços de transporte coletivo aéreo obedecerá ao disposto na norma de serviço da Instrução da Aviação Civil no ZER, IAC 2.508-0796, de 1º de novembro de 1995, expedida pelo Departamento de Aviação Civil do Comando da Aeronáutica, e nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. Seção 6ª. Das disposições finais. Artigo 45. Caberá ao Poder Executivo, com base em estudos e pesquisas, verificar a viabilidade de redução ou isenção de tributo. § 1º. Para importação de equipamentos que não sejam produzidos no País, necessários no processo de adequação do sistema de transporte coletivo, desde que não existam similares nacionais, é § 2º. Para fabricação ou aquisição de veículos ou equipamentos destinados aos sistemas de transporte coletivo. § 1º. Na elaboração dos estudos e pesquisas a que se referem o CAPUT, deve-se observar o disposto no artigo 14 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, sinalizando o impacto orçamentário e financeiro da medida estudada. Artigo 46. A fiscalização e aplicação de multas aos sistemas de transporte coletivos, segundo o disposto no artigo 6º. Inciso 2º, da Lei nº 1 0.048, de 2000, cabe à União, aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal, de acordo com as suas competências.